Eu sou o Carlinhos Carneiro, vocalista da BD Obaldi e eu hoje vou ser o apresentador do Radar de Vocês e eu quero convidar todos vocês a conhecerem a banda do Domício, a Fochetal. Senhoras e senhores, a Fochetal! Muito bem, muito obrigado, seu Carlinhos. E vamos de tranquilo e sereno. Senhoras e senhores, seu Carlinhos, o pessoal do estúdio da técnica, espero que esteja tudo tranquilo e sereno. Também Bairro do Moreno, muito constrante, Bairro do Moreno, Joane do Movimento, esperar a maior oportunidade. Tranquilo, sereno, baile de Moreno! Gosta de Santoro, mesa de Inocente, baile do satélite, essa noite eu vou lá Gosta de Exu, mesa de Boteco, a descida da Borges, a reciga vai tá lá Tranquilo, sereno, baile de Moreno 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 Sereno, não machuva muito pelas precipitação, precipita forte, a hora também, a ação Moreno não é nego, não me vem com essa não, não, não Tô tranquilo, tô de olho na boa, alimentação, esperando a melhor, melhor ocasião Moreno não é nego, não me vem com essa não Gosta de Santoro, mesa de Inocente, baile do satélite, essa noite eu vou lá Gosta de Exu, mesa de Boteco, gosta do Ricardo, pega mais uma no bar Gosta de Exu, mesa de Inocente, baile do satélite, essa noite eu vou lá Gosta de Exu Gosta de Exu, mesa de Inocente, baile do satélite, essa noite eu vou lá Tranquilo, sereno, baile de Moreno 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 Baile de Moreno Baile de Moreno Tranquilo, sereno, baile de Moreno Tranquilo, sereno, baile de Moreno Tranquilo, sereno, baile do satélite, essa noite eu vou lá